Este vídeo é um oferecimento de Nova Era Games, jogos em mídia física e digital, links na descrição. Pichal.com.br, os melhores computadores do mundo, com os menores preços do Brasil. Fala galera, estamos aqui com vocês e bem-vindos de volta no REST. Estou aqui com o Vila, fala Vila. Olha lá, olha lá, em cima da rocha, em cima da rocha, em cima da rocha. Tu viu? Do lado da torre, do lado da torre. Olha lá, olha lá, ele desceu, ele desceu, ele desceu. Ele está lá, ele está lá, ele está indo. Dois, dois caras, hein? Tem dois, dois, dois. Olha o cara está vindo para cá. Acertei. Acertei, caiu. Caiu, 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 caiu. Matei. Boa. Cuidado com o amigo dele, ele vai vir, hein? Estou acertando lá do outro lado agora. Ele está onde? Ah, tem uma pedra na frente, cara. Eu vi, eu vi, eu vi. Ué. Passou, caraca, passou. Passou em cima da cabeça dele. São dois ali. Vamos ver o cara que caiu. Precisa de munição. Precisa de munição? Que zonco, eu tinha que botar os 100, cara. Que derrota. Estou no corpo, estou no corpo, hein? Tá. Peguei, já vou. Vem cá, vem cá, vem cá. Cuidado com esses malucos aí. O Humberto está vindo muito. Peguei aqui. Bom, botar aqui é vambora, cara. Pela direita. Vai, vai passar aqui por baixo. Eles não sabem nem quem matou eles, né, velho? Tu viu o nome do cara? Deixa eu ver. Ah, não dá pra ver. Não dá pra ver. Estão pela direita, né? Tem um cara no aeroporto. E os caras estão lá na direita. Olha lá, olha lá, já vi, já vi, já vi. Tá lá do lado da rocha, lá na frente. Tá vindo pra cá. Nossa, tem um saquei cá. Acertei. Vou fazer acertei. Tá do lado da rocha. Nossa. O cara me viu, hein? Acertei. 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 Tá onde, Victor? Acertou? Tô aqui Cuidado Nossa Você acertou? Tem um cara de arco aqui, cara Deve ser o cara que a gente matou Tá onde? Tá onde? Matou? Nossa, cara, que susto Pera aí, tá com dois três flejos aí na cabeça Tem que tomar com os caras aqui, ó, agora Aí tá tudo vindo pra cá Não vai dar não, eles estão treinando com o cara que tá no aeroporto Cuidado com o... Eu tô mais pra direita, tô depois do muro, hein Vem, 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 vem Foi pra baixo? Tô mais pra direita, cara A direita do aeroporto Sim, sim Tô do lado do muro Olha, o cara tá vindo pra cá Não, não está vindo Tá parado ali Acertei, hein? Boa Tá parado ainda Acertei mais uma vez Ele vai correr Correu Vila, cadê você? Aqui atrás Vambora, vambora Vem junto, cara Vem junto Caralho, cadê você? Ué, cadê tu agora? Você que tá chegando aí Aqui, ó Aqui, ó Eu machuquei ele, hein Duas balas Não acertei headshot, mas duas balas foram nele Não sei onde que eles estão, cara Vai cacar já, velho Esse é igual ao Butterfield, cara Onde que eles foram, cara? Viva! Oi Vambora, né, cara? Tô passando aqui pra baixo Tá agachando aí, velho Será que eles vazaram? Não sei Deve estar na moita, se curando, sei lá Vamos ver Vamos ver, galera Uh! Que adrenalina, velho Será que é essa casa aí deles? Não sei Opa, opa O que? Nossa senhora, cara Cavalo, né? Que isso? Eu escutei o que eles passam, cara Vindo correndo aqui, e isso? Cadê eles, hein? Correram? Tu vem aqui por trás da casa aqui Tô na frente da casa É uma casa final, é grande Tô atrás do... Da rocha aqui, cara Onde tem umas escadas aqui Tô te vendo, tô te vendo Ué, desistiram, cara? Nossa Eles estavam aqui, não? Estavam? Sim Mais pra frente, né? Deve ter vazado, velho Vindo que ia levar a surra aí Muitas balas ficaram sem Sem medkit Cadê vocês? Eu tô aqui Aparei só Você não, cara Ah, tá, então Vou embora, então Tchau Tu tá no lance, cara? Cabe ele entrar Ih, tem uma mini casinha ali, cara Opa C4 Aonde? C4 Aqui no aeroporto Tu tá no aeroporto? Alguém aqui na... Eu tô Ainda bem que tu avisou, cara Porque, né Tô olhando aqui pra ver se eu acho alguém Aparece um pelado aí, cara Não E cadê o cara que tava tirando neles lá no aeroporto? Então, eu tô procurando Tava dentro do hangar, eu acho E eles estavam nessas árvores, cara? Sim Tem um cara lá Onde? No aeroporto E você aí? É, só tirou em mim, né? É você? É Ai, cara Vem trazer presentes Correndo de papai noel sem camiseta, né? Só assim, né? É, tô de coletim É a bolinha ficar perto, né, cara? Cadê arregões, cara? Arregaram, velho Eu vi lá de baixo pra cá E não vi ninguém Era tão legal, velho Os caras Tavam o que? Em três? É, matamos Que tava no caminho Morreu no caminho Coitado E não voltou Então Fazer o que, né, galera? Tem mais ninguém aqui, cara Viram que a galera tava caindo igual Mosca Vazou todo mundo Olha aquela casa lá embaixo, cara Olha Castelo? Mas tudo de pedra, cara E essa torre? Mas é a mesma coisa Pedra e de metal é 2C4 2C4? Não Não Toma uma aqui, ó Não, cara, não Toma uma aqui Não sei lá, não, vila Metal, metal, metal é 2C4, cara Não Negativo Metal é 750, cara Bora achar uma parede de metal, então, pra ver E 750, cara Aqui, ó Vem Olha lá, cara Se tivesse uma C4, eu tira 250 só Se tivesse um pouquinho mais C4, eu ia fazer a mágica ali naquela casa ali, ó Eu acho Veja aí, ó Não, que merda, cara Caraca, pra que tu foi fazer isso, velho? Pra testar, ué Pra testar o quê? Pra testar o quê? Aqui, ó Olha lá Faltam 500 Olha aí, a metade da vida Não faz sentido, cara Ela tira quanto? Foi a metade da vida Tá Agora tá Peraí Vem cá, velho Tirou mais do que a metade da vida ainda Tá quanto? Tá quanto? Que tu te chamou a atenção agora, velho? 365 É Esquisito isso, cara Esquisito Vamos voltar pra casa até de manhã e a gente volta pro aeroporto Lugar das tretas é o aeroporto Ah, hein, cara Oh, vou lá Bolte com mira? Não sei Ó Eu vou ficar nessa casinha reserva, cara E fica de olho Ah, tá Tu vai ficar aí na casinha? Eu vou ficar aqui em cima, então Beleza Cara, vai dropar, tipo Do lado da rocha aqui É Vinícius, tu busca aí? Que, eu ia lá pegar o drop? Uhum Tô, não consigo sair daqui de casa Nossa senhora Tinha que ter acesso aos portões lá de baixo Cobertura, vila Tô chegando no aeroporto aqui Tu escuta, eu passo aqui do lado Sou eu Sou eu Sou eu Como que chegou? Nossa senhora Que cagada esse aeroporto, velho É Mina Thonson Bala de Thonson Só What? É, nada demais, nada demais Tu tem visibilidade da bolinha, cara? Tem alguém lá? Tem Ahn O cara tava perguntando quem tava na bolinha, cara Eu não sei se aqui dá render Acho que não renderiza não Vê se não veio ninguém correndo igual maluco aí Achando que vai achar o aeroporto disponível É Achei que tinha um ali, mas é um cavalo Sempre confundi muito os bichos dos cavalo É, cara É que o cavalo tá dentro da moita, cara Só vi as pernas ali É, eu tô vendo o cavalo ali de boa Acho que é a casa dele, velho Por isso que tá ameaçando Ê, quem tá na bolinha? Ué Como que tem casa aí do lado fica ameaçando todo mundo? Pera aí Vamos resolver isso logo, cara Ah, a garazinha é do chinês, cara Japão, velho China 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 é o Japão Construção igual Umas comidas aqui Tu tá armado agora, maluco? Nossa senhora Tô maluco Tu tem sniper? Tem, mas tá sem mira Não sei fazer Pegue aqui, pegue aqui, pegue aqui Pegue aqui, pegue aqui Pegue aqui o sniper do, a sniper do cara aqui Só cuidado pra ela não perder tudo Vai Vai Opa Uia O que foi? O que foi? Que posto Tu que atirou? Acidente Acidente Tira as armas desse cara, velho Não Começa a gritar aí Começa aí, cara Nossa senhora Que derrota É melhor recuar, cara É melhor recuar É melhor recuar, cara Agora que o cara atirou, é melhor recuar, velho Vê se eu não tem ninguém nessa casa, velho Agora o cara não perguntou quem que atirou Agora o cara não perguntou quem que atirou Eles escutam eu gritando, falam esses arabes aí, ficaram Hahahaha Nemar, nemar Deixa eu ver se não tem ninguém na bola Acho que a bola tá limpa, cara Vá usar aeroporto de novo Eu mando dar volta aqui dentro, ninguém pra ver Se tiver alguma coisa, beleza Se não tiver, alguém pegou faz pouco tempo Ah, tá respawnando É Tá respawnando, fica de olho lá fora, hein, cara É É Tem coisas? Aham Ué, ninguém veio aqui, cara Eu achei até uma mira aí, cara É, duas espadas Nada de mais Cadê os malucos, cara? Tão dormido? Tão dormido? O negócio é falar que... Tem treta no aeroporto pra ver se alguém vem pra cá Hahahaha Né? Eles sabem que matar tudo, deixa nada É matar tudo mesmo Olha esse bug, velho Olha isso É, então, eu fiquei bugado aí, cara Ó Fica flicando aí Ele não pula um murinho, velho Cê acha que vai fugir? Eu não consegue, cara Tem que correr até o outro lado Falar que tem a... Tão distribuindo aqui itens aqui no aeroporto Hahahaha Isso aí... Isso aí é truque do Legacy, cara Que loucura Do que? Ah, então Esse truque aí do... Distribuir item Fala assim, ó Na usina aqui, ó Na usina aqui, ó Duas bolt e uma M4 Era assim, cara Ué, o que retarda que cai nesse golpe? Ah, eu quero ficar aí Ah, tinha um monte, cara É, pior que tinha Os noobs Os noobs ficavam armando Aí depois eles iam lá pra usina Era só matar, cara Pronto, era recurso de graça Hahahaha Olha lá o viadinho em cima da Pedro, cara Tu viu, cara? É, pelo jeito é Só aquela tretinha, galera Só aquela tretinha A galera tá se escondendo, velho É? Os caras estão se escondendo A gente não vai invadir ainda Porque não temos C4 suficiente Não temos Poxa Põe ninguém, cara Nossa Nada Nem na bolinha O Vinicius assustou os pássaros lá na bolinha Só tô vendo um monte de lixo Olha lá Só tem lixo nesse aeroporto É, lixo mas A gente queria fazer mais coisas que lixo Que lixo Ih, a ideia daquela casa de baixo ali, cara Que rota Aquela torre? Olha o pá Não, esse aqui da frente Airdrop, vai soltar aonde? Eu vi a coordenada Vai soltar bem, bem longe Bem longe Ó, dropou ali, dropou ali, ó Ali? 3 Vambora Era por aqui, né? Ou depois desse morro Ah, aqui em cima já vai dar pra ver onde que é a casa Chuva? Sai, mal Não, caiu um pouco de chuva, tipo Quando cai água da Da árvore, sabe? É Sabe aonde que tá indo esse negócio aqui, cara? Onde que caiu? Ia Essa droga aqui Onde que caiu, hein, cara? Só pode ser nessa casinha Eu acho que... Não, eu acho que ainda depois da montanha, cara Que montanha? Será que não foi mais pra direita aqui, não? Mais pra direita? Não Eu acho que foi mais o reto aqui, tipo Depois desse... Daquele pico de neve ali, ó Mas vamos ver Mais pra direita, então Então Vai lá de trás Vai lá de trás Vai lá de trás Eu acho que veio do aeroporto, cara Não Eu acho que é na casa, maluco Eu escutei bem lá atrás Eu escutei bem lá atrás Escutei da frente, ô maluco É aqui mesmo É aqui mesmo Ahn Ó lá a casa lá, ó Tem até uma... Tem a vida até sem parede ali Bom A antena tá ali, cara Eu nunca fui pra antena antes, cê vê Já caiu ali mesmo? Eu acho que sim Não dá mais de explosões, cara? Que triste, velho É Como tá pobre nesse servidor? Ah, tá chovendo Parou Ah, aconteceu da árvore? Não, na neve Passei na neve aí Veio a neve aí Virou água É perto da bolinha também, cara Tá tudo perto aqui Sim Será que você ainda foi na nossa casa? Derrota, cara Só uma explosão Cara, essa aqui dá pra invadir de boa, hein Não, a gente tá cheio de parede falsa Ah sim, então o que eu digo de boa é... Dá pra entrar Ah sim, o C4 da C4 dá pra entrar Tá Aqui ó, é parede de... de derço, cara Esse? Ó, no terceiro andar Provavelmente a dessa casa já é... O Dolty, né? Que tá de metal, né? Uhum Olha aqui, deixa eu ver... Olha aqui, deixa eu ver... Tirando o muro... 3... Doze C4 acho que já dá pra chegar lá no terceiro andar Doze? É Vai dando telezinho e chega lá Não tem ninguém, cara... Todo mundo fazendo o quê? Nossa, olha lá Em cima da bolinha tá cheio de loot Eita É galera, a gente vai continuar farmando aqui E aí no próximo episódio a gente vai começar a raidar Então se você gostou, não se esqueça de deixar seu like, adicionar as palavras e deixar um comentário Fala tchau galera Alô É isso aí, fala um abraço e... Seja feliz Bom dia! Bom dia! Quensa! Bom dia! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho